O marketing digital é a principal ferramenta da atualidade para pessoas e negócios que querem fazer ainda mais vendas pela internet. Pare para pensar comigo, hoje e na atualidade, onde é que está focada a atenção das pessoas? As pessoas estão usando mais o que? O celular ou a televisão? Ou até mesmo, onde é que as pessoas estão o dia todo navegando? Se você parar para analisar na internet, as pessoas utilizam mais o telefone celular hoje em dia do que qualquer outra ferramenta. Por esse motivo, o marketing digital é a principal ferramenta de propagação, de divulgação de produtos e serviços. Por isso que, no vídeo de hoje, eu vou falar para você como fazer marketing digital. Vale salientar que o marketing digital é para qualquer tipo de negócio, independente dele ser físico ou digital. Mas antes de mais nada, você precisa entender o que é o marketing digital. O marketing digital é um conjunto de estratégias com o propósito de atrair pessoas para se relacionar, entender essas pessoas e vender para elas. Demonstrar produtos e serviços, soluções para realmente sanar problemas ou realizar desejos dessas pessoas e, por consequência, fazer ainda mais vendas pela internet. Agora, me tira uma dúvida, você já é inscrito nesse canal? Se você ainda não é, se inscreve no canal, pois toda terça e quinta eu trago um conteúdo novo para te ajudar sobre marketing digital, negócios online e mercado de afiliados. Agora vamos entender como fazer um bom marketing digital. Para isso, é essencial três etapas fundamentais. A primeira delas é a etapa de atração. Você precisa atrair as pessoas para poder demonstrar produtos e serviços. E para que você consiga atrair essas pessoas, você precisa definir quais canais de comunicação você vai conseguir atingir a esse público. E para isso, existem aí as redes sociais que são totalmente gratuitas. Você pode ter sites e blogs. Você pode ter canais no YouTube. Você pode, inclusive, trabalhar com Google AdSense, Facebook e Instagram AdSense, que são canais de anúncios para que você consiga atingir um público altamente qualificado. E além de tudo, você precisa ter as estratégias certas. Para isso, existem dois tipos de estratégias que são fundamentais para fazer um bom marketing digital. A primeira delas é o tráfego orgânico, que seria você atrair as pessoas sem precisar de investimento em dinheiro para poder mostrar o seu produto, para poder mostrar o seu serviço. A principal tática utilizada na estratégia do tráfego orgânico é o marketing de conteúdo, que é a criação de um conteúdo estratégico baseado em temas e assuntos já pesquisados na internet para que você consiga atrair apenas as pessoas que têm interesse naquele tipo de tema, naquele tipo de assunto, para demonstrar o produto ou serviço que você trabalha. Vale salientar que os assuntos que você vai criar têm que estar relacionados com o produto que você está vendendo. Não adianta você criar um assunto aleatório, um conteúdo aleatório, baseado em qualquer tipo de serviço ou produto. Você precisa realmente criar um conteúdo que esteja relacionado ao produto que você está divulgando. Assim fica muito mais fácil de você atrair as pessoas que têm interesse no tipo de assunto e aí dentro do assunto você pode demonstrar o seu produto ou seu serviço ou até mesmo a sua empresa. A segunda estratégia é com o tráfego pago. Com relação ao tráfego pago, você precisa criar campanhas de anúncios para poder atrair as pessoas de uma forma mais rápida. Você vai segmentar um público que você quer atingir. Inclusive essa segmentação pode ser por idade, por localização, por interesses dessas pessoas. Você pode segmentar o público baseado no interesse que essas pessoas têm e que esses interesses sejam relacionados ao produto ou serviço que você está divulgando, que você está demonstrando. E assim fica muito mais fácil de você atrair as pessoas. Com o tráfego pago, você não trabalha apenas com campanhas de anúncios. Existem várias outras estratégias que você pode implementar para poder atrair essas pessoas e demonstrar o seu produto e serviço. Campanhas é uma delas, campanhas de anúncios. Influenciadores é outra, que é muito bom e muitas empresas estão usando, que é baseado simplesmente em você contratar influenciadores, pessoas que já têm uma grande audiência na internet, e pedir para que elas apresentem o seu produto para a audiência delas. E assim você também consegue atrair pessoas que têm interesse no tipo de produto ou serviço que você está divulgando. E para você que quer entender um pouco mais sobre o tráfego pago, para atrair as pessoas qualificadas e vender ainda mais rápido, eu vou deixar na descrição três vídeos que vai te mostrar como fazer tráfego pago no Google AdSense, no Facebook AdSense e no Instagram. Então dá uma olhada, escolhe a melhor estratégia para você e para o seu negócio e aplique esse conhecimento para que você consiga atrair ainda mais rápido as pessoas que realmente têm interesse no seu tipo de produto ou no seu tipo de serviço. Não esquece de dar uma olhada, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. O segundo ponto é você se relacionar com essas pessoas. Depois que você atrai essas pessoas, você precisa atrair essas pessoas para um ponto de conversão, para algum ponto onde você possa conversar com essas pessoas. Pode ser para o seu WhatsApp, pode ser para um site, pode ser para uma lista de e-mails, que aí você vai se relacionar com essas pessoas. É importante você entender as principais necessidades desse público. Pode ser dores e problemas, pode ser os desejos e os sonhos dessas pessoas. Você precisa entender esse público, qual é a principal necessidade, quais as dores que eles têm, quais os desejos que esse público tem, os principais sonhos, quais os problemas que eles estão enfrentando. E assim você consegue inclusive personalizar a melhor solução, personalizar a sua comunicação com essas pessoas. Por quê? A sua comunicação tem que ser baseada nas necessidades. É assim que você consegue fazer um bom marketing digital, e consegue ter resultados realmente satisfatórios. Pois a sua comunicação vai ser baseada nas dores, nos problemas, nos desejos e nos sonhos. Assim você consegue exponencializar os seus resultados, porque você realmente está atuando naquilo que as pessoas têm de necessidade. E assim fica muito mais fácil. Então, entenda o seu público, se relacione com o público, converse com eles, entenda quais são as principais necessidades. Dessa forma fica muito mais fácil de você conseguir demonstrar o seu produto, personalizar uma solução, ou até mesmo trazer a realização do sonho e do desejo desse público. E para você que quer começar um negócio na internet, e fazer um bom marketing digital, mas você nem tem dinheiro, nem sabe por onde começar, o primeiro link é um livro digital que vai te mostrar o passo a passo, de como você começar um negócio na internet. É um método que eu apelidei esse método de Nipromark. São apenas três pilares fáceis de aplicar e que qualquer pessoa comum consegue aplicar e obter resultados na internet. Além de tudo, eu ainda estou disponibilizando três bônus gratuitamente para que você consiga ter resultados ainda maiores e faça o seu negócio crescer ainda mais na internet. Dá uma olhada no primeiro link e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E depois que você conseguiu atrair essas pessoas, conseguiu se relacionar com essas pessoas, é a hora de converter, é a hora de fazer a venda. Para isso, você vai apresentar a melhor solução para as dores, problemas, sonhos e desejos dessas pessoas. Por isso que é importante se relacionar e entender as principais necessidades. Por quê? Baseado nas necessidades, você pode trazer a comunicação ideal para mostrar para as pessoas os benefícios do seu produto, para mostrar o que é o que o seu produto soluciona. E aí fica muito mais fácil quando você entende as necessidades, pois a sua comunicação vai se basear justamente nessas necessidades. Quando você entender as necessidades do público, você vai personalizar a sua comunicação e trazer os benefícios do seu produto, mostrando para a pessoa que o seu produto soluciona aquela dor, que o seu produto resolve aquele problema, ou que ele realiza algum desejo, ou até mesmo o sonho da pessoa. E assim fica muito mais fácil de você fazer um bom marketing digital. Com essas três etapas, você consegue fazer um bom marketing e atrair as pessoas qualificadas para demonstrar produtos e serviços na internet. Você ainda tem alguma dúvida sobre esse tema? Deixa nos comentários. Se você preferir, o meu WhatsApp está na descrição. Eu posso tirar a tua dúvida pessoalmente. Não esquece de compartilhar com um amigo para também ajudar essas pessoas a crescerem na internet. Lembrando que o primeiro link da descrição é um método passo a passo que vai te mostrar como criar o teu negócio dentro da internet. Não esquece de se inscrever, totalmente gratuito, e ativa as notificações para receber todo o conteúdo com exclusividade. Para mim é sempre um prazer trazer conteúdo para te ajudar. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.